No próximo programa vamos ao teatro conhecer a peça A Canção de Setembro. Desafiamos o ator Vítor Norte a mostrar-nos o seu lado mais popular ao declamar um poema. Descobrimos com que personagem de Beijo do Escorpião se identificam os atores de mulheres e ainda levamos a nossa caixa de correio ao encontro de Jéssica Ataíde. Como vê, tem razões de sobra para não perder este Câmara Exclusiva. Conte consigo! Câmara Exclusiva. Hoje, na TV Ficção.